Olá pessoal, bom dia! Gente, hoje eu vou falar aqui pra vocês, tô fazendo esse vídeo, vou estar limpando esses dois vasos, ó, esse vaso branquinho, esse vaso branquinho aqui, gente, foi minha mãe que me deu, esse azul também, os dois. Eu vou estar aqui limpando esses dois vasos, juntamente com vocês, espero que o YouTube passe esse vídeo aí, porque se eu não passar esse vídeo, eu não vou ter vídeo pra soltar, né, segunda-feira, porque eu já tô com três vídeos aí no análise, né, eu tô nessa dificuldade aí na luta, né, tô na luta aí. E aí, eu vou fazer esse vídeo aqui, se não passar, eu vou modificar esse canal, eu sou capaz de chegar aqui e fazer uma loucura nesse canal, uma loucura que eu falo, gente, eu posso até excluir esse canal, porque, olha, nossa, eu não sei que burocracia é essa, né, aí eu vou tentar, eu vou tentar, já fiz três, não passou, né, então vamos ver aí, porque serve, né, fica difícil aí, fica difícil. Aqui, gente, eu já disse pra vocês, aqui é muito barulho, sabe, e hoje tá até calmo, graças a Deus, mas no dia que tá calmo, eu já tenho esse problema, sabe, aí eu já tenho esse, esqueci de pôr no modo não apertura, aí tá aparecendo, aí, gente, eu já tenho esse problema, quando tá mais salvo, aí já vem esse probleminha aí de o YouTube passar meu vídeo, né. A gente tá ganhando só o que não foi na causa, isso é desanimador, a gente tá tão cansada, trabalho semana inteira e final de semana a gente tenta fazer os vídeos, sabe, gente, olha aqui, pra deixar... Eu ia fazer um vídeo pra pôr no canal, mas tá difícil, sabe? Porque não tá passando, é difícil demais. Aí, isso gente, porque eu ainda tô gravando agora de manhã, porque eu tenho que arrumar pra ir lá pro sítio, porque eu tenho que arrumar lá, o homem vai lá arrumar um banheiro lá pra mim, um banheiro não, três banheiros, né? E eu preciso de tá lá, pra abrir a casa, pra entregar a louça pro homem, por um banheiro, tá? Mas tá difícil, ah, mas tá difícil. Mas espero que Deus abençoe aqui nas sete. Gente, quem for chegando já curte o vídeo, deixe o like, compartilha, se inscreva no canalzinho, dá aquela forcinha, aquele apoiozinho, quem sabe se vocês for dando um apoio aí no YouTube, acaba passando meus vídeos, indicando. Gente, esse aqui, a boca dele é muito pequena, tá? Muito pequena no... Aqui, gente, já tem que ter um quebradinho, porque assim, esse aqui, ó, tá vendo quebradinho aqui, gente? Uma louça antiga, e a minha mãe tem muita dessas coisas lá, assim, sabe? Aí eu achei bonito, tem vários, lá, eu achei bonito, ela me disse, ah, escolhe o novo aí. Aí eu não quis escolher, não, porque assim, né, crenhar nem deixa, né, porque cada um é de um jeito. Aí eu falei assim, não, não, pode deixar, não vou querer, não. Aí eu falei, ah, leva esses dois aqui, então, ou você quer mais? Falei, não, esse daqui tá bom, tá? Aí ela me deu, achei muito bom. Aí eu vou tá colocando uma flor, uma flor não, vou tá colocando, né, umas, umas, né, porque uma é muito pouco, né, gente? Tá colocando umas flores aqui, outras nessa aqui. Mas então, gente, olha, como que ficou. Gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilha meus vídeos. Tá bom, gente? Não pula o comercial, não, pra vocês também ajudando, tá? Tá? E até o próximo vídeo. Tchau! Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Fui. E o celular tá dentro da interagem, gente, já tá dando esse probleminha de não querer desligar. Fica difícil, né, gente? Deixa eu dar uma deitada aqui. Aí, gente, fica difícil. Tchau, tchau.